Oi, em uma visita ao Nordeste, o presidente nega irregularidades na compra da vacina. Os detalhes na reportagem de Nani Cox. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não há casos de corrupção no governo. Em viagem ao Rio Grande do Norte, Bolsonaro negou que haja irregularidade na compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. E para a tristeza de alguns poucos, um governo que está completando dois anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Nós temos um compromisso. Se algo estiver errado, apuraremos. Mas graças a Deus, até o momento, graças à qualidade dos nossos ministros, não temos um só ato de corrupção em dois anos e meio. Quem podia esperar isso daí? A declaração foi dada durante o anúncio de liberação de recursos para a conclusão das obras da barragem de Oiticica, em Jucurutu. Mais tarde, na cerimônia de assinatura da ordem de serviço de um canal que vai levar água do Rio São Francisco para o Estado, o presidente Jair Bolsonaro criticou a CPI da Covid do Senado e o relator Renan Calheiros. Não adianta inventar em CPI para querer me tirar do poder. Sete senadores, estando à frente, Renan Calheiros, diz que eu não dou um bom exemplo por questão da pandemia. Renan Calheiros, siga o meu exemplo, seja honesto, faça o que eu faço, venha para o meio do povo. Sem mencionar o nome, Bolsonaro colocou as mãos para o alto e escondeu o dedo mindinho, em referência ao ex-presidente Lula. Querem a volta da roubalheira e dizer para aqueles que criticam que eu complemento, que eu concluo obras. Aqueles bandidos do passado concluíram obras em Angola, na Rússia, na Venezuela e na Bolívia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e disse que se a medida passar no Congresso, o governo federal tem recursos para a compra das impressoras já para as eleições do ano que vem.